O Jornal da Assembleia apresenta, nesta semana, uma série de reportagens sobre os principais acontecimentos do Legislativo paulista neste ano de 2019. E, na edição de hoje, vamos relembrar a reeleição para o bienio 2019-2020 do presidente da Casa, Cauê Macris, do PSDB. A partir de agora, você acompanha como foi a caminhada de Cauê Macris até o Parlamento paulista. Desde criança, o deputado Cauê Macris conviveu com figuras históricas que lutaram pelo regime democrático no Brasil. Entre eles, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Geraldo Alckmin e Mário Covas. E foi justamente pelas mãos da primeira-dama, Lia Covas, que ainda muito jovem ingressou no projeto Tucaninhos, destinado a formar gerações futuras do PSDB. Com histórico no movimento estudantil, Cauê chegou à presidência da juventude do PSDB de Americana, sua cidade natal, e assumiu, em seguida, a vice-presidência da juventude do PSDB do Estado de São Paulo. Nessa trajetória, disputou o primeiro mandato de vereador aos 21 anos de idade, sendo o candidato mais votado de Americana e reeleito com expressiva votação. Logo em seguida, tornou-se presidente da Câmara Municipal de Americana. O reconhecimento do trabalho de Cauê Macris aconteceu naturalmente e, aos 27 anos, foi eleito deputado estadual com mais de 66 mil votos. Relator do orçamento de São Paulo por dois anos seguidos, Cauê Macris teve o reconhecimento da população nas urnas em 2014 e, praticamente, dobrou sua votação ao receber a confiança de 121.700 eleitores. Reeleito logo no início do segundo mandato, foi convidado pelo governador Geraldo Alckmin para ser o líder do governo no Parlamento, um trabalho marcado pela eficiência, diálogo e ritmo nas aprovações. Cauê Macris teve um novo desafio, a presidência da Assembleia Legislativa do Estado. Reeleito para a presidência, Cauê deve manter seu trabalho à frente do Legislativo para o Paulo.